Carro Mendes, agora aqui no binário do Iridiu, porque eu estou no Landmau Automóveis. Landmau Automóveis, que está vendendo pra caramba, porque aqui só tem ofertas. Quem quer trocar de carro, precisa vir pra cá, Júnior. Bom dia. As tuas ofertas estão espetáculos, hein? Bom dia, Fábio. Bom dia, telespectadores. Estamos aí com o feirão de ofertas Landmau Automóveis. Então venha pra cá e você faz a melhor negociação só na Landmau Automóveis. Vem pra cá, porque o homem está falando e é verdade. Olha só a primeira super oferta que eu tenho pra você. Aqui no Landmau Automóveis, esta Mercedes A200 é uma Urban 2014. Ela é 1.6, é turbo, apenas 44 mil quilômetros rodados por R$ 85,900. R$ 85,900. Agora, olha só esta Zafira. Zafira a sete lugares completa. Esta é Conteto Solar, o ano da era 2001, por R$ 17,900. R$ 17,900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp entra em contato agora com a equipe de vendas do Landmau Automóveis, que só tem ofertas. Mais uma. Foxtrac, que é completo 2017, com apenas 16 mil quilômetros rodados. Baixíssima quilometragem, por R$ 45,900. Apenas R$ 45,900. E aqui a negociação é rápida, é fácil. O seu seminovo aqui vai receber a melhor avaliação do mercado. Mais uma super oferta. Peugeot 307, este é o Fellini, o ano da era 2005, câmbio automático, ar digital, por R$ 17,990. R$ 17,990. Vem falar com o Landmau Automóveis. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Megane Grand Tour 1.6. É uma Dinamic 2013. Único dono, por R$ 32,900. Só R$ 32,900. E aqui o seminovo, na troca, vai receber a melhor avaliação. A equipe de vendas do Landmau Automóveis só tem ofertas, Júnior. Isso mesmo. Venha para cá, traga seu carro, a gente faz a avaliação na hora. Você já sai de carro novo. E dia 24 e 25, o próximo final de semana, nós vamos ter o feirão de ofertas no Posto Aliança, na Rua Iriu, esquina com a Piratuba. Então, aproveite e venha para o Landmau Automóveis. Vem para cá, porque o homem está derretendo com os preços. E quer vender para você o seu próximo carro.